Eu não sou ninguém, como tu sabes, amor, só tenho a vida, só tenho a alma, que Deus me dê, se tu me queres, bem assim como eu sou, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu não sou ninguém, como tu sabes, amor, só tenho a vida, só tenho a alma, que Deus me dê, se tu me queres, bem assim como eu sou, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, se conservares, pra mim, o teu amor, sempre sincero, eu serei, nos teus braços, eu morrerei, eu não sou ninguém, como tu sabes, amor, só tenho a vida, só tenho a alma, que Deus me dê, se tu me queres, bem assim como eu sou, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, se conservares, pra mim, sempre sincero, sempre sincero, eu serei, nos teus braços, eu morrerei, eu não, eu não sou ninguém, como tu sabes, amor, só tenho a vida, só tenho a vida, só tenho a alma, só tenho a alma, que Deus me dê, se tu me queres, bem assim como eu sou, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor, eu serei, de corpo e alma, sempre teu amor,